Fortes ventos soprarão contra o crente em Deus Temporais sobrevirão aos amados seus Cristo é fiel, nunca falhará Ao seu servo ajudará e força lhe dará Incerteza surgirão para te abater Mas não prevalecerão, faz vitória ter Cristo é fiel, nunca falhará Ao seu servo ajudarão e força lhe dará Horas de amar por cruel Os remidos tem Mas o guardião fiel Socorremos vem Cristo é fiel Nunca falhará Nunca falhará Ao seu servo ajudarão e força lhe dará Amém.